eu pensei bem e aí porque não trazer um parte 2 ou parte 3 melhor dizendo aqui é o ônibus antigo da dupla neto e rodrigo venho trazer para vocês algumas atualizações de como esse carro tá trouxe o primeiro vídeo tinha uns detalhes bem bacana bem legal vocês curtiram muito vídeo deu muita visualização vamos ver como é que esse carro tá a gente não pode deixar de verão né é o gv dd doble deck chama atenção até mesmo aqui dentro do desmanche que é o único dd que tem aqui no desmanche tem alguns troços aqui eu vou entrar aí dentro viu olha aqui mostrar pra vocês esses detalhes aqui da parte de fora ainda tem a pintura a pintura não quiser nem tirar falando sobre o assunto do ônibus aqui antes dele ser vendido não tirava a pintura deixado a pintura até a banda entrou em contato comigo no caso a banda foi desfeita né mas o neto acho que foi o neto né ele entrou em contato comigo tá falando sobre o carro né uma nostalgia um carro que traz muitas lembranças parte traseira do carro como é que já tá a parte de cima aqui na pintura vou entrar lá dentro viu espero só que o que o piso de cima não desabe comigo se desabar o negócio fica ruim pelo pro de podridão desse carro aqui o piso pode desabar não sei se eu entro por aqui vou ver se eu consigo entrar por aqui e o pessoal eu vou ver se eu só entro por aqui já mostra direto a cabine para vocês ainda tá trancado desde a época que eu cheguei nunca destrancaram esse bagageiro cara não tá trancado pessoal aí aí ó tamborzão de combustível tá aqui ainda não foi retirado pessoal o seguinte já tem o eixo é um carro é que agrega muita peça então é difícil você ver esse carro sem peça esse carro já igual aquele outro que eu mostrei para vocês sem nada parte de baixo sem nada praticamente nesse carro aqui apesar que já foi retirado muita coisa tem muita coisa ainda para ser retirada nesse carro então processo que demora muito ele vai se desgastando aqui mesmo aqui que é questão que às vezes vai manobrar um outro carro aqui botar um outro carro e acaba batendo nele aqui ralando nele é é pessoal é o carro aqui é impressiona né velho que gosta de gv para caramba não vai dar para não entrar não que já tá tá amarrado aqui eu vou entrar ali por outro lado e que vocês me disse o que que vocês me disse pessoal gv impressiona de qualquer jeito cara é por isso que eu tô trazendo para vocês aqui uma parte que eu acho que é um parte 4 é um parte 3 desse ônibus aqui né vamos ver lá dentro como é que tá a diferença que eu nem eu entrei ainda dentro desse carro porque eu passei acho que foi uns dois meses sem vir aqui nesse carro eu também tô curioso para saber se o caso aqui da gente entrar aqui é para ver o que foi retirado para o carro né para ver algum espaço que tem nesse carro aí que talvez provavelmente já tirado mais alguma coisa desse carro vamos ver comigo vamos ver comigo o bagageiro desse carro aqui velho aí ó a bagunça que já tá aqui já foi tudo quebrado aqui e eu tenho um alumínio bom velho esse carro tem um alumínio bom para vender cara bom todo ó entendeu tem muitos destroços aqui que é a questão de desmanchar ônibus acaba ficando umas peças aí que às vezes não tem serventia acaba ficando pelo pelo meio do chão aí não do que isso olha o para-choque dele aí ó vamos entrar vamos acessar os dois lados a gente vai acessar o salão primeiro já que a gente tá aqui aqui a questão do sanitário ainda tem um sanitário ainda o sanitário é uma pia tem a carcaça né no caso o espelho também o espelho não tá quebrado veja que legal que o espelho não tá quebrado galera espelho não tá em perfeito estado né tem uns carros aqui que já o espelho já quebra por ficar aqui ó e tem muita gente que vem procurar isso aqui ó depois que já foi quebrado vários vários deles aqui tá vendo aí mas ainda tem ainda ainda tem dois três mais outro aqui ó que tiver procurando aí ó essa saída de ar condicionado aí tem aqui ainda e a válvula ainda tá aqui é dois apoio para os pés aí ó se tiver precisando já tem dois aqui na frente estão bom tão ótimos cara que já tá bem velhinho mas dá para dar uma limpada aí dá certo tá tudo bom já já dá acesso a cabine vamos subir aqui ó e olha essa maçaneta de ferro aqui e legal né e na época que eu fiz esse vídeo aqui o primeiro vídeo eu não sabia muito a história do carro não né eu tava sem internet até mesmo até para pesquisar não tinha pesquisado antes de gravar eu gravei de qualquer jeito nem sem falar porque não tinha muita essa história deles a história dele que já foi da catedral e ele tá ele tinha aquela pintura antiga da catedral que era laranja com cinza ó a tv ainda tá aqui ó tem um suporte para tv não tem a tv tem um suporte para tv antiga aqui tá vendo tem bancadas aqui ainda vocês estão vendo aí ó ó vai contando aí ó e tem aqui o acesso do guia também tá vendo tá aqui perfeitamente pessoal isso aqui não foi nem mexido pelo olha a tampa do frigorbar é boa se você quiser comprar aí e é boa tampa do copo tem até uma pia aqui em um banco você quer cadeira mesmo e como é que é do comissário a bordo do guia no turismo chama de guia no avião é comissário de bordo sei lá como é que chama isso aí aí ele cuida da pia aqui cuida das coisas para servir para o pessoal aí tá um carro de turismo total e se tivesse velho é original em ótimo estado de conservação não tivesse vindo para cá velho mas ele ia ser uma raridade é um 6x2 ele tem uns que é quatro patas diferente tem um banheiro de cima também o solitário de cima a dupla e fazia frete com esse ônibus aqui não sei se fretava não sei se era deles mesmo se foi fretado é eles tinham conforto não dá um ótimo conforto né cara tem ônibus novo aí que não tem esse conforto não tem ônibus novo que supera esse aqui mas tem um ônibus novo que esse aqui ainda supera entendeu e vocês veem o acabamento aqui atrás do isso aqui é um tipo de espuma mas não é espuma de colchão não é uma espuma bem dura viu parece uma textura se chover de que mesmo aqui eu tô passando a mão que uma textura ficou endurecida parece aquela textura de de gelo alguma coisa olha a tv aqui ó a tv ela não funciona né não sei não sei se você dá uma pancada nela aí ela deve funcionar é isso pessoal a cafeiteira já foi retirada já foi embora aqui no salão é isso e agora vamos dar uma olhada aqui parte 3 ou parte 4 sei lá vai ser o título isso aqui a mesma coisa local da cama e a gabine é essa aqui vocês vão dar pra vocês verem aqui é se vocês quiserem puxa aí o último o primeiro vídeo que eu postei dá uma fuçada aí qualquer coisa vou deixar até mesmo aqui no título você só vê a diferença você nota a diferença da cabine de quando ele chegou aqui pra agora como é que tá tinha um banco auxiliar aqui não tem mais tinha um era dois tinha dois bancos auxiliados tinha cadeira do motorista não tem mais tinha o volante não tem mais volante né o painel totalmente ressecado uma cabine totalmente vazia vê aí a cabine aí aos seus bancos sem volante e era as bancos bancas era vermelhão as aqueles vermelho porta documento já tá aqui né porta documento o armário ainda tá aqui armado tem uns papéis aqui não sei se tem a ver com ele acho que tem a ver com ele não eu acho que não tem nada a ver não as documentações originais dele eu já entrei uns aqui pessoal que tava com as documentações originais faz tempo já isso aí a parte de cima já foi quebrada que já arrancaram já isso aqui para vender entendeu a questão do controle de climatizador a cama de ré não sei é tabelas de botões já retirado algumas já vieram procurar é que não falta oportunidade não tem um banco urbano aqui aqui dentro a porta tá no chão 1800 dd a porta tá boa tá ótima só falta botar um vidro na parte de baixo tudo certo tudo ok e aí tá 100 por cento essa outra porta que tá tá melhor ainda só colocar um negócio aqui pronto tirou e transferiu para outro carro e em si o carro é bom eu vim pra cá tá meio apertadinho é isso galera é só para passar atualizações para vocês apesar que não tem muita coisa nesse carro então não dá para falar muito né sobre detalhes dele mas é isso é isso que ele tá agora essa atualização atualização para vocês essa é a atualização como está o ônibus da antiga dupla neto e rodrigo parte 2 ou 3 eu vou ver ainda vamos ver que eu acho que eu já peço parte 2 já vejo o que vai me fazer e o que vai me fazer